Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário E hoje eu vim gravar pra vocês a resenha do mês de fevereiro, de 365 dias extraordinários O mês de fevereiro pra mim não foi tão tocante quanto o mês de janeiro Mas assim, dentre os pequenos preceitos assim que me tocaram, esses pequenos assim me tocaram bastante Em janeiro teve mais preceitos que me tocaram, janeiro menos, mas os que me tocaram assim foram muito especiais Se vocês não tem esse livro ainda, comprem logo, comecem a ler, porque esse livro é maravilhoso Se você não tá com aquela vontade de acordar e fazer acontecer, esse livro pode sim te ajudar a ficar mais felizinho e se sentir bem consigo mesmo Então, o preceito que eu mais gostei do mês de fevereiro foi do dia 20, tá aqui marcadinho O que quer que você seja, seja bom nisso Isso foi dito por Abraham Lincoln E realmente é verdade, se você quer fazer alguma coisa, se esforce pra fazer o seu melhor naquilo Eu penso muito assim, tudo que eu pego pra fazer, eu faço pra ser exatamente do jeito que eu gosto Pra ser perfeitinho, pra ser bom E eu acho que isso a gente tem que aplicar pra todas as coisas da vida Eu aplico isso aqui no canal, eu aplico isso no trabalho que eu faço lá com o meu pai Apesar de não gostar do trabalho de lá, se é pra fazer, é pra fazer bem feito Eu aplico nas coisas que eu fazia na faculdade Aplicava, né? Porque já acabou a faculdade E com certeza eu vou aplicar isso na minha profissão como arquiteto Porque se é pra fazer, faz bem feito Nada de fazer meio... meia boca, sabe? Se é pra fazer, não faz as coxas Faz bem feito, faz bonitinho Vamos fazer bonitinho Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir o vídeo Comenta aqui embaixo Você gosta de Extraordinário? O que você achou do preceito favorito do mês de fevereiro? Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal Não se esquece de se inscrever Um beijo e até o próximo vídeo